Sasuke, você tá bem? Escuta, chega, me solta, me solta! Já é quase hora do almoço e não falta muito tempo, então talvez seja melhor a gente desistir e tentar no ano que vem. Eu sou um vingador, por isso eu preciso ser mais forte do que as minhas presas. Eu preciso desse treinamento, não tenho tempo a perder. Ah, estômagos roncando, hein? Isso é muito mal. Ah, a propósito, sobre esse exercício, não vou mandar nenhum de vocês de volta à academia. É, quer dizer que vocês três estão eliminados do programa, permanentemente. Não pode mudar de ideia e eliminar a gente! Por que tá fazendo isso? Porque vocês não pensam como ninja, mas como três garotinhos. Usem a cabeça. Três pessoas numa equipe. Por que acham que faríamos isso? É tão óbvio. Trabalho de equipe. As missões ninja são feitas em equipes. É óbvio que precisam de habilidades individuais, mas o trabalho de equipe é um elemento essencial. Todo shinobi sabe disso. Está bem, vou dar mais uma chance. Comam seu almoço agora pra melhorar a força. Mas Naruto não vai comer nada. Se alguém tentar alimentá-lo, vai perder imediatamente. Toma. O quê? Não, Sasuke, você não pode fazer isso. Ouviu o que o sensei disse. O Kakashi foi embora. A gente precisa pegar aqueles guizos em equipe. Valeu, obrigado. Vai rápido. Ele pode voltar a qualquer hora. Eu sabia! Você disse que nós éramos uma equipe. Foi o que você disse! Por isso que é a Sakura... A gente tá junto nessa equipe e vai sofrer junto. Vocês passaram. Aqueles que abandonam seus amigos são piores que a escória. Os três passaram. A equipe 7 começa sua primeira missão amanhã. Legal! E aí E aí